Mitos sobre os óleos vegetais. Será que aplicando óleo vegetal eu deixo a pele gordurosa? É difícil de retirar? Só posso utilizar o óleo no corpo? Isso são questionamentos que a gente recebe praticamente diariamente. E para todas essas perguntas, a resposta é não. A gente está trabalhando com óleo vegetal, a base é biocompatível. Então a gente entrega para esse tecido, para a pele, hidratação e nutrição. E ainda vai melhorar a barreira de proteção dessa pele. A gente gera integridade para essa barreira de proteção. Então pode usar sem medo, inclusive no rosto e cabelo. Não vai deixar a pele gordurosa, nem é difícil de fazer a retirada. Ela tem um rendimento muito superior. Então você aplica só um pouquinho, já é o suficiente para a gente fazer a manipulação que precisa. Fica brilhoso no momento para fazer o deslizamento e depois absorve. Então pode usar sem medo. Fica brilhoso no momento para fazer o deslizamento.